Fala rapaziada, aqui é o André Sagatti, hoje eu trago o review desse ratão perverso tarado aí do... Mestre Splinter, né? Mestre das sete arugas ninjas, produzido aí pela Super 7, bora lá! Rapaziada, o review já tá todo cagado, já tirei tudo da caixa, tudo que é acessório, não aguentei, brinquei pra caralho com esse Mestre Splinter, então já tá aberto, não é unboxing, é só review mesmo da figura, tá? Como eu já mostrei no Rafael, não vou ficar mostrando tudo de novo, nem repetindo tudo, tudo, tudo que eu achei da linha, senão o review vai ficar muito chato e muito repetitivo. Então vamos direto, caixinha parda, da Super 7, pra quem gosta de uma caixinha, tá aí ó, Splinter, Turtles, caixinha parda, bem merda, mas é pra proteger, então um ponto positivo aí pro Super 7. Depois ele vem com essa caixinha, em cima dela vem essa luva, que é bem legal, ó, uma tampa de bueiro ali, com o rostinho do Mestre Splinter. Em cima, logo Ultimates, que é da linha Ultimates, né, das tartarugas ninjas. Logo bem bonito das tartarugas atrás, brilhante, né, como vocês podem ver. Então essa luva, ela vem cobrindo a caixa. Quando você tira, vem os blifters, né, dois blifters, na verdade, um com acessórios e um com o Splinter, dentro dessa caixinha que também tá bem bacana, Turtles, Splinters, Splinter, né, que Splinters do caralho. O parede de esgoto, com alguns detalhes brilhosos aqui em cima, brilhantes, ó, aqui tá lá, ó, lateral, toda pichada. E a parte de trás, é, contando um pouquinho do Mestre Splinter, né, tá aqui em inglês, o logo das tartarugas, Super 7, Nickelodeon, tá, então vem nessa caixinha. Dentro da caixa, como eu disse, dá pra vocês verem porque eles chamam essa linha de Ultimates. Cara, vem com muito, muito acessório, olha isso, o que vem de acessório com o Mestre Splinter, velho. Essa porrada de coisa aí. E agora, sem enrolação, vamos mostrar o que vem com esse cara aí. Vocês podem ver aí, rapaziada, eu tirei as mãos do Mestre Splinter pra mostrar pra vocês. Ele vem com quatro pares de mãos, né, totalizando aí oito mãozinhas. Então, ele vem com uma mão fechada, já aproveitando pra mostrar os detalhes pra vocês, ó, pintada, unha pintada, tons de pelagem diferente pelo marrom escuro, marrom claro. Então, vem essa aqui fechada, duas dessas, né, duas mãos, assim, pra segurar alguma coisa, o bastão dele, né, ele vem com o arco, que eu vou mostrar também, então daria pra segurar. Olha as unhas, que bacana, muito foda. Duas mãozinhas mais relaxadas, né, e duas mãos nessa pose aqui, prestes a atacar alguma coisa. Tá, então essas são as mãos essas que vem com esse cara. Vem com uma xicrinha de chá, olha que legal. Sai na fumacinha, tudo, olha que bacana, véi. Que muito foda é isso. Muito bem feita, caralho. Super set, isso é demais. Uma tartaruguinha, antes de entrar em contato com o Uzi, né. Olha que legalzinha a carinha dela. Ela é uma risadinha. Legal, né. Boa referência aí. Duas shurikens, pintadinhas de prata. O arco, como eu disse, que é um acessório bacana, que vinha, né, com o vintage dele. Quem teve o Master Sprinter Vintage, lembra muito bem que ele vinha com o arco. E a cordinha, ó, o elástico. Logo vai ficar frouxo, vai arregaçar, e é só trocar o elástico, tem segredo. Olha a pintura do arco. O cajado, que eu nem lembro se eu já mostrei, mas não mostrei mal de novo. Tá aqui, ó, pintadinho também, simulando madeira. Obviamente, se tem o arco, tem que ter flechas, né. Então ele vem com três flechas aí. De madeira também, tudo bem pintadinha. Pô, muito bom. Ele vem com essa bainha, que você encaixa essa arma, que eu, sinceramente, eu não sei o nome dessa arma, não. Encaixa perfeito. Serve de muleta, ó. Bastão, cacetete. Ele saca aqui e arranca a tripa de maconheiro. Tá. Aí um grande revival, uma baita referência aí pros veinhos, ó. Ele vem com as mesmas armas que eu mostrei pra vocês, vem aqui pra destacar. Assim como vinham nas Certaruguinhas Vintage, né, ou num próprio Master Sprinter Vintage. Olha que bacana. Uma bela referência, uma bela nostalgia. Então tá aqui, vem as arminhas que você pode destacar. São as mesmas armas, como eu disse, ó. Só não são pintadas, ó. Mesma arma aqui, ó. A bainha, cadê a bainha? Aqui, ó. Lateral igualzinha. A flecha. Então é exatamente a mesma arma. As mesmas armas, né. Na verdade, ó. O arco não vem aqui nesse kitzinho. Tá. Acabei de ver aqui. Mas, baita referência. Outra referência bacana é a roupinha de tecido. Pra quem teve o Splinter também vai se lembrar que ele tinha a roupinha de tecido. E esse cara vem com a roupa de tecido. Eu tirei. Porque eu achei melhor a roupinha de plástico, tá. Mas ele vem com a roupinha de tecido. Não tem nem muito segredo pra tirar ela ou colocar. Então tá aqui, ó. Fica bem parecido com o meu Splinter antigo. E aqui é o cintinho que vai por cima da roupinha de tecido. Ele é de elástico. Então você abre ele e põe ali fechando o kimono dele. A roupinha não, né. Vamos falar direito. Kimono. E aqui é o Splinter sem mão. Não consegue nem bater uma punheta. Vou colocar uma mãozinha nele agora e volto aí com o review. Tá aí. Deixei meu Splinter, né. Mais tipo tiozinho, tipo veinho. Tomando um chazinho numa mão e bem galinha na outra. Cara, se é bonito ou não. Se parece uma capivara, um rato, sei lá. O fato é que ele lembra muito o vintage, né, que a gente tinha. Então é isso que me chama mais atenção na coleção. Como eu sou muito saudosista, essas figuras me pegam pelo saudosismo. Cara, lembra demais o Splinter que eu tinha quando era moleque. E com a diferença que tem mais articulações e obviamente a pintura, cara. Tá infinitamente superior em todos os detalhes aí dele. Vocês veem aí, ó. Pintura, o kimono, ele não é simplesmente roxo, sei lá a cor que é essa, mas ele tem nuances, né. Sombramento nele. A própria pelagem do Master Splinter, ó. Parte cinza, indo pro marrom. Tudo muito bem pintado, muito bem feito. Isso não é o que falar o rabo. Com a ponta fodida, né, enfaixado. Cara, muito foda. Roupinha sai, ó. Você desencaixa aqui o botãozinho. Vou mostrar o Master Splinter pelado, tá? Em primeira mão, aí. Rato pelado. Vixe, véi. Tire as crianças da sala. Começa a espelir ter o ratão. Aí. Até bom que dá pra mostrar as articulações dele. Melhor. Olha ele peladinho aqui, ó. Coisa que dava pra fazer no antigo também, né. Sair a roupinha. Então, tá bem. Lembra muito, realmente, as figuras antigas que a gente tinha. Os detalhes aí, ó. Que bacana. São maciços, né? Pesadinhas as figuras. Faixa, pintada, né? Cara, bem legal. Tá. Articulações. Ele deixa a desejar articulações se a gente comparar com o Rafa ou com o Baxter da coleção. Ele não é tão articulado, ó. Cabeça é isso aqui, só. Tem esse joguinho lateral, ó. Mas ele não vira muito. Até vira, mas... Não vira certinho, né? Você tem que erguer ela. Tá. Aqui, ó. O giro se dá aqui no tronco. Ele gira totalmente. Dá essa extensão, flexão. Bracinho dele, 90 graus. Articulação do bíceps é junto com a do... do ombro, né? Com o deltóide. Então, ele gira o deltóide na articulação com o tronco dele, ó. Articulação simples no cotovelo. Extensão, flexão de mão. Giro de mão. Perna. Isso sim. Abre bem, ó. Espacato total. Articulação simples no joelho, mas ó como flexiona bem. Extensão, flexão do pé e um leve joguinho lateral. O rabo também gira. Sobe e desce. Tá. O pé dele é grandão. Então, você pensa, porra, deve parar muito fácil em pé e fazer muitas poses. Nem tanto, meu cara. Ele é grande, mas ele tem uma curvatura na ponta. Tá vendo ali, ó? Então, teoricamente, você tem que deixar ele na ponta do pé. Né? A curvatura dele ali, ó. Aí ele para. Tá vendo? Ó. Tá aí, ó. Paradinho em pé. Sem as mãos. Dependendo da pose, dá para você parar utilizando o rabo, né? Você apoia o rabinho no chão, ó. Ele fica com o rabo ali apoiado. Tá. Então, não é uma das figuras mais articuladas. Nem a que para. Melhor em pé. Mas vale muito aí pela nostalgia. Eu vou pôr a roupa nele. Vou colocar mais as outras duas figuras do Super 7 que eu tenho aqui lado a lado. e a gente já finaliza esse vídeo. Então, tá aí os três Super 7, né? Que eu peguei até agora. Eu não peguei ainda o soldado do clã do pé e provavelmente eu nem pegue. Porque, puta, eu tenho muitos soldados aqui da NECA. Uns seis soldadinhos aqui. E eu acho que ele não vai agregar tanto assim na coleção igual esses caras, né? O Master Sprinter não tinha ainda uma versão mais comics ou mais de quadrinho. Eu tenho aqui a versão dele movie, né? E o Baxter não tinha nenhuma coleção. E, porra, o Rafael tem um monte, mas, cara, as tartarugas eu acho que o que lançar eu acabo pegando porque eu sou muito fã mesmo. Então, tá aí os três lançados. A escala eu acredito que não esteja muito coerente com o que a gente via aí. Eu não lembro do Baxter ser tão grande. Olha o tamanho desse bicho. E não me lembro também do Sprinter ser maior que as tartarugas, tá? Então, eu não sei se essa escala está correta. Pra vocês terem uma ideia, o Baxter tem quase 18 centímetros, 17,5. O Sprinter tá foda de medir ele. Ele tem 15 centímetros e o Rafael tem quase 15, tá? Tem 14,7. Porém, o Sprinter dá pra diminuir o tamanho dele, né? O joelhinho dele dobra talvez fique até melhor. Olha, você dobra ele pra trás aqui e deixa o pezinho bem pra frente, né? Aquela perninha bem de rato mesmo. E aí sim, penso eu que a escala fique mais compatível. Olha que bacana. Aí sim, ó. Aí ele fica mais baixinho, tá? Então, eu particularmente vou exibir ele assim na coleção e fica mais compatível. É a mesma coisa do Baxter, tá? Se você dobrar a perninha dele, o Roch-Sprinter diminui um pouco, mas ainda assim ele é grandão, uma figura bruta. E talvez um... Agora, pensando dessa forma, eu fico bem tentado a pegar o Rocksteady e o Bebop dessa linha. Porque eu imagino que serão figuras bem grandes e tem tudo pra ficar muito bacana. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Quem teve uma demolência, ciência, competência, sangue no zóio pra chegar até aqui puder deixar o like, inscrição, compartilhar, o que for. Sagá te agradece. Fico por aqui e até o próximo review. Tchau.